O Dia Internacional da Proteção Civil celebra-se anualmente a 1 de março, data em que a constituição desta organização entrou em vigor no ano de 1949. O objetivo do dia é chamar a atenção dos vários países do mundo para a importância da proteção civil, nomeadamente para a prevenção e para a coordenação de esforços em caso de emergência e calamidade. O Serviço Municipal de Proteção Civil de Espinho celebrou este dia com particular atenção, ao dedicar esta segunda-feira passada a uma ação de sensibilização nas duas escolas secundárias do Conselho de Espinho, com o apoio de todos os agentes de proteção civil do município. Foi possível dar a conhecer à comunidade escolar as atribuições de cada agente de proteção civil, bem como conhecer alguns veículos utilizados por estes agentes. Um dia, sem dúvida, a ser repetido pela sua importância e pela necessidade de salvaguardar, enaltecer e conhecer, devidamente, um sistema que proporciona assistência e proteção a toda a população perante um desastre ou acidente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.